Música Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Landerman XD Salve, salve galera aí do outro lado da tela, hoje estou trazendo aqui pra vocês um vídeo, uma dica, uma super dica né, um glitch na verdade nada mais nada menos é um glitch aqui do novo Red Dead Redemption 2 bom amigos, esse glitch que eu vou passar aqui pra vocês é incrível, é pra você que está pobretão, que está na lona, que está na lama literalmente na lama e está precisando de dinheiro cara, a gente vai fazer um glitch hoje que você vai pegar aí 30 barras de ouro e vai conseguir 15 mil dólares, cara 15 mil dólares nessa época do Velho Oeste é muita grana bom amigos, vamos marcar aqui no mapa aonde que a gente vai começar esse glitch a cidadezinha fica localizada aqui nessa parte de baixo, de Valentine observe que tem Valentine aqui ó, e embaixo dessa letra N aqui ó nessa localização vocês vão encontrar a cidadezinha bom amigos, antes da gente começar com esse vídeo, eu conto com a colaboração de vocês deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho pra acompanhar nossos vídeos eu vou deixar uma playlist rodando aí em cima, que é das minhas gameplays e dicas aqui do Red Dead Redemption 2, beleza? então aqui amigos, a cidadezinha vai ser essa daqui ó, observem lá no mapa, como eu acabei de falar pra vocês e chegando nessa cidadezinha vocês vão vir, vão passar por entre essas áreas queimadas aqui parece que foi uma cidade que foi totalmente queimada né, não sabemos se faz muito tempo aqui no game ou se foi recente mas a cidade tá toda destruída, toda no chão só, literalmente no chão então é... é... é nessa salinha aqui à direita onde está estacionada ali, estacionada é boa hein onde está estacionado meu pangaré então é nessa... é nessa salinha do xerife ó tem essa prisão aqui e é nessa salinha à direita, aqui na salinha do xerife onde vamos encontrar um baú cara que tem uma barra de ouro somente uma barra de ouro mas porém, neste glitch que vamos realizar aqui hoje essa barra de ouro vai se transformar em 30 cara e depois eu vou falar pra vocês no final do vídeo aonde que vocês vão vender essa barra pra conseguir os 15 mil dólares cara, acabei de pular aqui não era pro Arthur pular né parece que ele tá adivinhando que eu vou fazer um glitch né aqui no game então amigos, o baú é esse aqui embaixo desta mesa na salinha do xerife a gente pode apertar o quadrado aqui e segurar aperta só uma vez o quadrado e segura né que é pra ele arrastar o baú pra fora da mesa debaixo da mesa então ele vai abrir então aqui amigos, prestem muita atenção que você não vai fazer mais nada então, na hora que você for apertar o quadrado pro Arthur pegar a barra de ouro você vai ter que apertar o botão opções do Playstation 4 ou o start aí de outro console não sei se funciona em outro console a gente tá testando aqui no Playstation 4 então vamos lá a gente vai pegar na hora que o Arthur for pegar você vai apertar opções aí beleza abriu o menu vocês vão lá em história não pode deixar ele pegar beleza pessoal é na hora que ele for pegar você vai apertar opções vamos salvar o game e no caso aqui eu tô fazendo com a memória nova eu vou salvar aqui uma nova memória e aqui tá falando que eu vou perder tô criando aqui uma nova memória e a gente cria um novo save beleza criamos um novo save a partir dessa cena lá do Arthur tentando pegar a barra de ouro então vamos voltar aqui no menu beleza vamos em salvar agora vamos voltar vamos em configurações vamos aqui em geral e vamos desabilitar o salvamento automático beleza no caso aqui estava em sim eu vou colocar e não beleza deixa e não que é pra não salvar o game automaticamente então eu já deixei e não que senão o glitch não funciona beleza se o jogo salvar automaticamente o glitch não pega então é muito importante de extrema importância você deixar desabilitado o salvamento automático beleza então feito isso amigos a gente vai voltar e não vai sair aqui do menu a gente vai em história de novo e dessa vez a gente vai carregar o game que a gente acabou de salvar no caso é essa primeira memória aqui de cima vocês se atentam pela data não erra no caso eu já localizei por quanto eu do horário e do dia que eu estou fazendo aqui que eu salvei né por último aqui então se atentem aí pra você não abrir depois o carregamento de outra memória que não vai dar certo tem que ser essa memória que você acabou de salvar aqui com o Arthur tentando pegar a barra de ouro beleza então eu vou carregar esse save aqui que eu acabei de fazer do Arthur tentando pegar a barra de ouro tá falando aqui que eu vou se eu não salvar o progresso eu vou perder tal mas pode colocar sim beleza sem constrangimento lembrando os amigos que isso aqui é um glitch tá e eu não prometo que você vai ter banimento aí na sua conta que vai ter algum tipo de consequência você faz por sua conta e risco beleza então se você não quiser sei lá ter algum tipo de banimento não realiza entendeu não sei se vai ter também viu porque o jogo vai ter a versão online aí também viu então não sabemos se mais pra frente com esse glitch aqui eles podem estar banindo as contas faz por sua conta e risco mas porém dá certo bom carregamos aqui aquela memória do Arthur tentando pegar a barra de ouro e você observa que a gente é respaldou bem longe aqui né tivemos um respaldo aqui bem longe e vamos marcar novamente lá pra cidadezinha Limpane ou Limpane né não sabemos a pronúncia mas marcamos aqui no mapa novamente pra cidadezinha queimada abandonada e é lá que vai estar a nossa fortuna a nossa sorte grande vamos pegar aqui o nosso cavalinho né nosso fiel amigo vamos lá tô ansioso pra pegar essa barra de ouro puta merda mano tô tão ansioso aqui que eu quebrei o chifre aqui mano na árvore ai meu Deus isso aqui é a ansiedade do ouro né o ouro deixa a gente cego literalmente né pessoal acabei ficando cego aqui pelo ouro não vi nem a árvore então vamos cavalgando lá de volta lá pra aquela cidadezinha queimada abandonada que porém esconde um segredo maravilhoso de um glitch de 15 mil dólares cara e 15 mil dólares aqui nessa nessa época cara do velho oeste é muita grana cara pra você ter ideia mano você vai dormir um dia lá no hotel passar uma noite né vai pernoitar lá no hotel é um dólar cara se você for fazer uma refeiçãozinha uma bebida parece que é 50 cents então 15 mil dólares é muita grana cara é claro que se você for utilizando for comprando roupas for comprando cela for comprando isso comprando aquilo for comprando arma chega uma hora que acaba né mas eu creio eu que vou ajudar muito vocês aí do outro lado com esse glitch só não sei se sua conta futuramente vai ser banida tá então é por sua conta e risco pra você realizar esse glitch tá então depois não venha xingar aqui o landerman xd beleza bom amigos voltamos aqui pra salinha do xerife observem aqui aquela mesma cidade abandonada queimada tem um monte de viadinho correndo ali atrás mas beleza vamos entrar lá vamos novamente lá no baú e ele está aberto tinha um ticket lá ele sumiu e vamos ver se deu certo aqui o nosso glitch né glitch de muita grana né vamos começar a pegar as barras de ouro aqui no caso só tem uma dentro do baú como vocês conseguem constatar tá então vamos lá peguei uma peguei duas vai contando aí pessoal 3 é peguei 4 oi mas eu tô ficando rico peguei 5 oi mas vim pra cá peguei 6 vamos lá continua peguei 7 mas vim pra cá peguei 8 oi mas quem quer dinheiro oi tô ficando rico peguei 9 oi 9 peguei 10 e não para mais e não para mais peguei 11 peguei 12 não para mais esse ouro 13 vamos lá vamos continuar pegando ouro 14 pegamos 15 mais rock oi mas pegamos pegamos 16 17 17 18 oi mas vem pra cá 19 20 pegamos 21 barras de ouro 22 23 24 25 não acaba mais é ouro demais 26 27 28 29 29 e 30 oi mas pegamos 30 barras de ouro tô com o rabo cheio estou rico muito rico oi mas vem pra cá realmente amigos esse aqui é o baú da fortuna cara esse glitch então tá aqui amigos a salinha do xerife a salinha do xerife abençoada que a gente pode tá fazendo esse glitch agora amigos eu vou cortar o vídeo e a gente vai eu vou mostrar pra vocês que não é só pegar as barras de ouro né vamos converter isso aqui em dinheiro deixa eu constatar aqui pra vocês no menu aqui na nossa bolsa temos 30 barras de ouro é o máximo que a gente pode pegar beleza então amigos vou cortar aqui o vídeo e vou mostrar pra vocês em outra cidade em outro local aqui do mapa onde que vocês podem tá levando essas 30 barras de ouro e vendendo lembrando que cada local tem um preço que eles pagam por essas barras de ouro então nesta lojinha que eu vou mostrar pra vocês é onde que você consegue vender mais caro você vende cada barra de ouro cerca de 500 dólares beleza então 30 barras de ouro a 500 dólares quanto que vai dar vai dar 15 mil dólares beleza então é isso aí vamos cortar aqui o vídeo pra gente ir pra cidade de St. Denis bom amigos estamos aqui com o mapa aberto eu vou mostrar aqui pra vocês a localização da cidade estamos aqui com um alforje aqui pesado né porque tem 30 barras de ouro maciço 24 quilates então a localização vai ser essa aqui amigos aqui é a cidadezinha e a gente vai vir pra cá na cidade de St. Denis beleza então aqui a gente vai nessa lojinha aqui que eu vou marcar aqui pra vocês o destino é essa loja clandestina é realmente uma loja clandestina porque é difícil acesso viu estou brincando não é tão difícil assim mas a gente vai cavalgar até lá pra me mostrar pra vocês viu porque o Landerman mostra como que você pega o ouro mas o Landerman mostra também como você vai pegar a grana que é o que mais interessa com grana você pode fazer quase tudo dizem que grana não traz felicidade mas isso é uma grande mentira grana não traz Deus e nem a saúde entendeu tem vários ricassos que morrem e não tem o dinheiro suficiente pra curar o seu câncer só mesmo um milagre então é isso aí amigos deixando o nosso cavalinho vamos entrar por este corredor vamos cortonar aqui pela direita e vai passar aqui debaixo dessas tendas essa aqui é a lojinha clandestina na cidade de Santo Dênis beleza Santo Dênis então tá aqui entramos aqui na loja vamos à esquerda aqui por esse tapete vermelho e à direita vai ter esse velhote aqui calvo carecão nada contra os carecas beleza dos carecas que as mulheres gostam mais e tá aqui amigos vamos apertar aqui no direcional à direita né e vamos vender nossas 30 barras de ouro que totalizou 15 mil dólares ai meu Deus que delícia 15 mil dólares então tá aí amigos agora surgiu uma dúvida aqui né será que se a gente voltar lá naquela cidadezinha abençoada toda queimada toda na lama será que a gente vai conseguir pegar novamente essas barras de ouro pra gente vender aqui já que o nosso alforje agora esvaziou e só temos dinheiro na conta então vamos lá conferir isso aqui amigos com vocês beleza pra gente terminar o vídeo então bora aqui cortar mais uma vez não se assuste bom amigos aqui novamente já estou perto aqui da nossa cidadezinha é bom que vocês pegam bem o local beleza tá aqui a salinha do xerife cidade toda queimada em ruínas vamos lá vamos lá novamente naquele baú pra gente ver se a gente consegue extrair mais alguma coisa né a gente é zoído demais a gente é ganancioso a gente é tipo político né não sou político não que pelo amor de deus tenho até nojo então tá lá amigos a nossa barrinha de ouro gritada bugada como vocês quiserem falar então tá aí ela não sumiu apesar da gente ter pegado ela 30 vezes ela não sumiu e vamos tentar pegar mais né e Arthur viu Arthur parece que sabe que essa coisa tá com glitch aqui tá cagando tudo vamos tentar chegar mais perto vamos pegar vamos ver se a gente consegue pegar mais 30 vamos lá vamos lá uma opa não sumiu não duas ah sumiu cara então tá aí amigos voltamos aqui na cidadezinha pacata queimada e só pegamos mais duas barras de ouro bom amigos mas aí totalizou então o valor de 16 mil dólares né que pra época do jogo é um puta dinheiro então é isso aí amigos valoriza meu trabalho deu um certo trabalho da gente tá editando esse vídeo trazendo aqui pra vocês mas é isso aí valoriza o trabalho se inscreve aqui no canal aciona o sininho pra acompanhar nossos conteúdos e curte o vídeo viu pra divulgar então compartilha também nas redes sociais aí no seu whatsapp compartilha aí no pra gente dar o valor devido ao nosso canal beleza então eu vou ficando por aqui não se esquece de acionar também aqui a nossa né de entrar aqui na nossa playlist do Red Dead Redemption 2 porque tem muita novidade lá cara e muita gameplay aqui divertida aqui no canal beleza então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do Glitch né pegamos aqui 16 mil dólares então vou ficando por aqui um abração a todos Landerman XD do Se inscreva no canal.